Vamos olhar pra cara das amantes e vamos debochar Vamos olhar pra cara das fiéis e vamos debochar Agora eu vou te esculachar Eu que vou te esculachar Eu te olhei amante pra confirmar o meu papo Se entrar nos meus caminhões você gosta, os dois lados Já que você retornou, demorou bater de frente Chega até saca a rodada, acha a barba fica quente Você quer bater de frente, amante eu vou ser cruel Quero ver bater de frente, com a revoltada fiel Eu encaro qualquer coisa que eu tenho disposição Demorou a infiel, cinco minutos então Cinco minutos pra que se um segundo é o bastante Eu acabo com você e com essa má diamante Você tenta é fácil, eu quero ver tu conseguir Se eu pego essas fiéis, pode escrever ou destruir Quem fala muito, nada faz Agora eu vou pagar pra ver porque diante da fiel, amante quem é você? Diante da fiel, com certeza eu sou grandes coisas Pois se ele está comigo, pode escrever não é ator Não tá me dizendo nada e grandes coisas tu não é Então se põe no seu lugar, não compare com a de fé Vou dar palinha de marquinha, vai dar palinha de hematoma Quem é você só chifrou, vou te mostrar tua safadona Você tem que se contentar dele, nunca vai ser só teu Mas para pelo do seu lado tem que ser mais mulher que eu Vamos olhar pra cara das amantes e vamos debochar Vamos olhar pra cara das fiéis e vamos debochar Agora eu vou te esculachar Eu que vou te esculachar Vai nada